Pessoal, vamos falar principalmente do vulcão que apareceu perto de Tonga, mas antes de falar desse caso, vamos falar do caso do meteoro também de Minas Gerais. Que coisa impressionante, né? Dois eventos assim no mesmo dia. Essa notícia foi sugerida por José Neto, Bob Dias e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começando pelo meteoro lá de Minas, parece que foi próximo de Patos de Minas que caiu um meteoro lá em Minas, mas foi visível de vários locais do Brasil, não só Minas Gerais. Pessoal em São Paulo falou que também viu o meteoro caindo, um clarão muito grande. É lógico que esses meteoros são pequenos, a maior parte deles queima na atmosfera, nem chega ao solo. Eles estão dizendo aqui que parece que... Bom, deixa eu mostrar aqui um vídeo do meteoro aqui. Impressionante ele fazendo a descida lá, né? Enfim, o pessoal está dizendo que acharam o meteoro, que ele caiu lá numa fazenda próximo a Patos de Minas e recuperaram o meteoro. Vamos ver, né? Acho que está cedo para saber se é verdade ainda, ou se isso aqui é troll da internet. Mas tem algumas imagens, por exemplo, essa imagem aqui é muito bonita, mas não é do meteoro de Minas, é do meteoro da Índia alguns meses atrás. Aqui tem outras imagens e coisa e tal. Enfim, não é uma coisa tão excepcional assim. Meteoros caem o tempo todo em vários lugares do Brasil, do mundo todo. Não é nada que faça muita diferença. A grande coisa que aconteceu ontem foi o vulcão em Tonga. Tonga é uma ilha lá no Pacífico. Tem vários ali na Oceania, né? Tem vários países, ilha por ali. E realmente uma explosão muito grande de um vulcão submarino, né? Deixa eu... A gente tem aqui o vídeo da explosão. Repara que é uma explosão realmente muito grande. Acho que talvez vocês não estejam percebendo, mas... Tonga é essa ilhazinha aqui, ó. Essa ilha pequenininha aqui. São algumas ilhas aqui. Tem outros países aqui perto. Todos eles foram engolfados pela nuvem, né? Realmente um negócio muito impressionante. Gente, eu acho que tem uma... Vendo aqui na... Com um certo ângulo também, dá pra ver o tamanho que foi essa explosão. Foi uma coisa realmente enorme, né? Bom, e lógico, Tonga foi muito afetada. Teve um tsunami enorme lá em Tonga. Aqui, essa imagem aqui dá pra ver. Tá vendo aqui? O arquipélago de Tonga, Pangai... Vários dos países, ilha que tem por ali, né? Tem vários países, ilhas ali. Vários deles foram afetados por essa nuvem enorme. E olha só, essa nuvem aí é uma coisa que até... Bom, uma coisa que causou imediatamente foram os tsunamis, né? Então vocês estão vendo aqui, em Tonga, foi o pior lugar. Realmente destruiu muita coisa na ilha de Tonga. Aqui já é... Eu não sei exatamente onde é que é isso daqui, mas é engraçado porque é o pessoal correndo do tsunami. Vou tocar pra vocês, pra vocês verem. O tsunami atingiu várias localidades do Pacífico, tá? Várias localidades do Pacífico. Até a Califórnia tem alerta de tsunami no Alasca, né? Eu acho que não deu muito certo pra dona ali, não. Realmente. Tomara que ela não tenha se machucado. Ela tá continuando gravando, então eu imagino que ela não tá se machucando tanto assim, não. É, é um tsunami. Tsunami forte lá, né? Mas é impressionante. Tonga foi o pior lugar, mas você tá vendo aqui... Teve lugares na Califórnia que houve também tsunami. Deixa eu procurar aqui, tem vários lugares aqui. Isso aqui é na Califórnia, Santa Cruz, Califórnia. Tudo alagado aqui por conta da tsunami. Realmente impressionante a quantidade de coisa, né? Tem uma visão, não sei se eu vou conseguir achar aqui. Eu vi mais cedo, mas é que é tanto Twitter, né? Tanta mensagem junta que às vezes a gente acaba até perdendo a coisa. Esse aqui é onde? Esse aqui também é em Tonga. Tonga foi o que mais foi atingido, né? Olha, caramba! O tsunami atravessou toda a ilha, né? Tá vendo? Tá tendo... No Alasca tá tendo alerta de tsunami também. Mas em Tonga ficou, assim, praticamente noite. De uma hora pra outra, o tempo fechou completamente por conta justamente da nuvem, né? Que formou aquela nuvem... Aqui, ó. Isso aqui, ó. O céu ficou preto, completamente negro, conforme as cinzas do vulcão atingiram Tonga. Isso aqui é Tonga, tá? Totalmente escuro aconteceu isso no final do dia lá, né? Ainda tava durante o dia, no finalzinho do dia. Mas o céu ficou totalmente escuro quando aconteceu isso daí. E, bom, a grande dúvida que fica pra todo mundo aqui é isso, né? Porque, repara, essa nuvem de massa, né? Do vulcão, ela... Por enquanto, ela tá só ali em cima de Tonga, naquela região. Mas ela vai crescer. Ela vai atingir mais partes. Eu acho que não é um vulcão grande o suficiente pra causar o chamado inverno vulcânico. Mas já aconteceu algumas vezes na história da humanidade desse tipo de evento, né? Uma erupção de um vulcão explosivo como esse, de lançar tanta partícula na atmosfera, que o clima do planeta esfria bruscamente por alguns anos, até essa poeira se dissipar totalmente. A última vez que aconteceu isso daí foi em 1815, né? Que teve o inverno desse vulcânico. Em 1808, alguns anos antes do inverno de 1815, teve um outro inverno também vulcânico que ninguém achou até hoje qual foi o vulcão que provocou isso daí. Tem vários vulcões na história que causaram esses invernos vulcânicos, né? E todos eles, ou quase todos eles, foram identificados. Um que aconteceu na Roma Antiga foi identificado como sendo um vulcão no Alasca. Depois eles fazem a datação do vulcão. Eles sabem quando, por último, ele entrou em erupção. Esse de 1808 suspeita-se que é um vulcão adormecido próximo da Lilia de Tonga. Talvez seja exatamente esse vulcão que está entrando em erupção dessa vez, que causou esse inverno de 1808. De novo, essa erupção é uma erupção muito grande, mas não me parece suficiente para causar um inverno vulcânico no planeta Terra. Vamos ver, tomara que realmente não traga mais uma tragédia de grande parte, né? Tsunami, tudo na costa do Pacífico está com alerta de tsunami. Tem na costa do Peru, Chile, Estados Unidos, México, todo mundo, Japão, toda a costa do Pacífico está arriscada. Aqui no Brasil, como a nossa costa é virada para o Atlântico, a gente não tem esse problema, não temos nenhum risco. Mas o pessoal que está lá virado para o Pacífico, sem dúvida alguma, há algum problema aí, né? Há alguma certa preocupação aí, né? Olha só, eu estou entendendo que essa imagem aqui é do vulcão, né? Então, o que aconteceu? Você tinha esse vulcão aqui, isso aqui foi no dia 7 de janeiro. Essa imagem aqui foi tirada no dia 14 de janeiro, antes da erupção, portanto, foi no dia 15. Antes da erupção, parece que o vulcão afundou, tá vendo? Ele estava debaixo da água, ele afundou totalmente e aí depois ele entrou em erupção. Realmente impressionante, né? Um fenômeno aí realmente significativo, né? Eu achei que tinha sido o tsunami que tinha feito isso, mas não, essa imagem aqui é do vulcão mesmo, ele afundando e depois explodindo. Realmente um negócio impressionante, o tamanho dessa explosão, né? E vamos ver como é que vai ficar aí a questão da atmosfera e do clima, né? Vamos ficar de olho. E, bom, muita gente pergunta, ah, mas se não fosse o governo, quem iria nos livrar dessas catástrofes? Como, por exemplo, um vulcão que entra em erupção ou um meteoro que pode cair na Terra e acabar com a vida na Terra e coisa e tal? E eu vou contar um segredo pra vocês, meu amigo, o governo não protege a gente disso não, tá? Se vier um asteroide do tamanho daquele que matou os dinossauros aqui no planeta Terra, a despeito do que vocês viram em filmes de Hollywood, meu amigo, você pode começar a preparar a sua vida porque já era, já era, não tem nada que o governo possa fazer. E também é uma coisa pra um mega vulcão desse tipo também, não tem o que fazer, né? Sobre isso, tem um vídeo lá no meu canal Ancapsul Classic, que eu trato os sistemas mais teóricos, dá uma procurada no vídeo, sem governo, quem iria nos proteger do asteroide Apophis? Pois é, ninguém, né? Mas com governo também ninguém protege, não tem jeito. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.